E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Parece que tá muito forte isso daqui, não tá não, querida? Que tá me deixando cega aqui, que eu não tô conseguindo nem olhar pra câmera, peraí, tá um pouco demais, tá um pouco demais Ah, melhorou! Agora sim, que isso aqui dá até, não dá nem pra abrir os olhos Vamos lá, little hair, little hair, little hair, estamos no canal do MC Cabelinho e vamos fazer reação aí de Jesus Cristo Isso aqui vai, nossa senhora, essência de cria, MC Cabelinho Fit, Bielzinho, TZ da Coronel e MC Pose do Rodo Não estava o suficiente só o time ainda, temos o Neo Beats na produção Affemaria! E play! Tá me observando e quer, subi na XRE Vou fazer o que ela quer, tu vai ser minha mulher Já é menos chamar meu nome, sabe até meu sobrenome Fala até que eu sou seu homem, querendo me conquistar Minha vida agitada, visão de águia, sinto o cheiro das safadas Só bote certo, eu nunca erro, eu sou falcão do complexo Mato no peito, só passe certo, deixa os cria Mc Nelson Agora é só sucesso, agora é só sucesso Minha vida agitada, visão de águia, sinto o cheiro das safadas Quer até meu pente certo, fuder comigo direto Fudi com seu pensamento, agora eu vou morar aí dentro E ela me ligou pedindo sexo Vem de longe pra me ver, quer me dar então vou comer Eu sou teu, você é minha, hoje tu não tá sozinho Respeitado na cidade, amado na comunidade Inveja é uma correria, sou fit que você queria O fé, é varro que dá de maldade, isso não tá ligado Vários badeiros de frente ficarem guiçados Gata, não dá pra te ver que hoje eu tô ocupado Tô com o horário apertado Ontem lembrei da minha grana que tem no Paypal Fazendo papo de cem mil só com o meu digital Tô vertido, euro, dólar e a libra e moeda real E moeda real Nada nessa vida, vai mudar minha essência de criar Beat do Naubeats é putaria Olha a bunda dela como é lenta, bem chico Ima de chota ela só vem, dentro do estúdio nós só vem Nosso dilema é o dissente, pensei que a regra anda pra frente O jogo nó nem tá, só observa ela julgar Agora outro patamar, só agradecer sem reclamar Uh, eu pego esse lucro, eu boto no bolso Uh, todo meu faixa cheio de ouro Uh, iluminando todo o pescoço Uh, zero mancada na pistola Uh, 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 uh 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 Tô sem destino é o bicho, fé em Jesus Cristo, guia em meu caminho Nada me abala e ninguém me para, nós é o trem bala Mente cheio, coração vazio e poucas palavras O uísque toda hora tem, multiplicando os meus bens Paras da nada, safada, querendo sentar pro trem Mó paz, mó paz, tá bom? Quer que eu rimo mais? Nada nessa vida vai mudar minha essência de cria Beat do Neobit é a putaria Olha essa bunda que delícia, coisa linda Geraram Geraram Muito a mais, muito a mais É querido, os cabelinhos tá como? Tá voando Não tinha como dar errado isso aqui, né? Vamos começar daí já, vamos ser sinceros Olha esse time, olha essa produção musical Precisava se esforçar muito pra fazer uma coisa ruim, né? Eu esperava algo muito bom mesmo A música, cara, tem várias pessoas cantando na música Tipo assim, passa assim, você nem percebe Esse refrão gruda, a música tem uma melodia boa Tem muita mensagem, muita letra E muito foda isso que ele falou, né? Tipo que nada vai fazer perder a essência de cria Independente de tudo que aconteça, da onde chega A essência é o mais importante, né? E isso é muito real Vou te dizer uma coisa Nel Beats, você é um palhaço, tá? Eu não sei mal o que falar com o Nel Beats, sério Olha, eu realizei alguns sonhos Que foi, por exemplo, ter uma produção musical do Mortão Que acabou, nossa, que virou um parceiro de música Eu tive várias músicas com o Beat do Mortão Produção musical do Mortão Pra mim foi uma realização de um sonho Já disse, repito Ele é, pra mim, um dos maiores produtores musicais do Brasil Tinha outro sonho de dar uma produção musical de Ecológica Nosso último trampo aí, meu com Lenin A gente teve a produção musical de Ecológica Mixagem e masterização Que mixagem e masterização? Meu anjo! É uma mixagem e masterização divina Realizei esse sonho também Mas, entre outros vários que eu tenho ainda a realizar O Nel Beats está entre um deles Quero fazer uma música no Beat do Nel Beats Porque, gente, que produção musical é essa? Você para pra ouvir só a produção musical O tanto de elemento O tanto de elemento que tem enrolando É muito, muito bonita Tipo, é um bagulho absurdo Dá vontade de... Nem sei Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Andy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! E escrever quando você partir Eu vou cantar pra você acordar Bolar quando você dormir Dançar pra gente se amar E escrever quando você partir Eu sou do tipo que não gosta de se amar Mas se for com você Eu posso até rimar Brincar de amar Só pra te atiçar Eu não vou te dar Vai ter que conquistar Pra do meu lado estar Que seja eterno enquanto eu durei Dure o que tiver que durar Ela é do tipo que não fala e adora besteira Ele com a calça leve Eu jogo a rima e adora a cerveja Fidelidade de segunda a sexta E no rolê sem me trama Pega na minha mão E finge que é a primeira Controla a emoção Que eu vou te dar canseira E eu te avisei Não fala baboseira Me proporciona uma noite de doideira O corpo diz O que a mente tá cheia Comandante ninja e sua bandida Me olha no rosto Me mira Vacina Pique ouro bruto lapida Ensina Hoje eu te quero fácil despida Quero brindar e fazer de novo a vida Eu vou cantar pra te acordar Eu vou bolar pra você dormir